Eu hoje fiz até uma postagem na minha rede social, falando que perder e ganhar uma eleição é parte da democracia. A gente só não pode perder a democracia numa eleição. Então até isso a gente está discutindo, pelo menos uma parcela. Mas é complicado a gente ver o Brasil dividido, as pessoas se olhando com um olhar que não é amigável. Não é apenas por conta da preferência eleitoral. É um olhar meio que carrega, parece que um sentimento do ódio. Eu já vi amigo meu dizendo que está tudo pronto, mas não enfeitou ainda a rua dele, de verde e amarelo, com medo das pessoas identificarem como ele estiver fazendo campanha política. Muito ruim. Pode um negócio desse? Nós estamos há 30 dias da Copa do Mundo e isso virou uma coisa real. Eu acho que assim também a gente já está nisso há algum tempo. Desde a época do impeachment, depois veio a eleição de 2018, veio essa... A época do Temer que também foi muito ruim, muito complicada. É, e acho que enquanto nós estivermos votando para tirar alguém, para excluir alguém, para lacrar alguém, nós vamos seguir com esse ambiente. Porque o bom é nós voltarmos para a gente... Escolher entre tantos o melhor. O melhor, na nossa opinião, não é assim que está. As pessoas formam um sentimento dentro de si, criam algumas convicções e dizem esse aqui não, e aí vai para o outro. E isso num país com mais de 200 milhões de habitantes, com tanta desigualdade, com tanto sofrimento, com tanta coisa bonita também para ser aproveitada e transformada em melhoria de vida, como a gente falava assim, Brasil é bonito por natureza, o melhor do Brasil é brasileiro, eu diria era, enquanto nós estivermos nesse conflito, enquanto nós estivermos nessa insensatez, eu acho que o melhor do Brasil nem é o brasileiro e nós não somos bonito por natureza. Eu acho que a gente tem que se... Eu não sei se... Para mim o ideal é que todo mundo desse um passo atrás e a gente recomeçasse as relações e... Porque eu não sei, eu particularmente... Acho que a furada toda veio com essa intolerância de 2014, quando o pessoal não aceitou o resultado daquela eleição, depois a Dilma não conseguiu governar e também teve muitos erros, é fato, teve trabalho e erros, aí depois entrou o Temer, que não tinha sido eleito, depois veio a opção do atual presidente, que era tido como um profissional da política, todo mundo de Brasília conhecia, o cara estava há 30 anos, um monte de mandato, não tinha apresentado o projeto, um filho era vereador, outro era deputado, outro senador, ele presidente, e ele falou, não, eu não tenho nada a ver com a política, eu sou o cara antipolítico, antipartido, se elegeu. E nós chegamos agora a 10 dias de uma eleição, onde me parece que uma parte disso está mantida ainda, o que é muito ruim, porque o Brasil acho que piorou nesse período, a vida do brasileiro piorou, e o pior, né, as relações pioraram.